Uma garotada com apenas 9 anos de idade está fazendo bonito para representar o nome da cidade em uma competição oficial. Os meninos da categoria sub-9 estão classificados para as quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal. A equipe, comandada pelo técnico Juninho Oliveira, bateu o Botafogo Helênico por 5 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final, quando vai enfrentar o Marã, de Marechal Hermes, no próximo domingo. A equipe, que terminou a fase de grupos em segundo lugar, atrás apenas do Vasco da Gama, se classificou para as oitavas de final após vencer o Clube Comari por 5 a 0. No último domingo, foi ao ginásio do Helênico, no Rio, para pegar pela frente o Clube da Estrela Solitária. O primeiro gol foi do atleta Gutinho, aproveitando o rebote do goleiro adversário e abrindo o marcador. Pouco depois, Flechinha ampliou, recebendo passe na entrada da área e tocando na saída do goleiro. O terceiro gol, ainda no primeiro tempo, foi creditado ao atleta Enzo, que desviou do goleiro. A defesa tentou tirar, mas a arbitragem assinalou que a bola entrou. No segundo tempo, a equipe serrana manteve o controle da partida e não demorou para ampliar, novamente com Flechinha, recebendo passe e tocando na saída do goleiro. O quinto gol veio novamente com Gutinho, que chutou duas vezes para vencer o goleiro do Botafogo. O time teresopolitano entrou em quadra com Pedro Henrique, Rafael, Flechinha, Cauã e Gutinho. Entraram ainda Breno, Guilherme, Thierry, Rian, Enzo e João Marcos. O técnico é Juninho Oliveira.